Tenho a honra de apresentar o ídolo da juventude brasileira, Calbi Feixoso! Uma das coisas que eu acho que é mais interessante no Calbi é justamente as contradições de Calbi, as dualidades. É o chique com brega, é o popular com sofisticado, é o masculino e feminino. Eu era um garoto sem vergonha, eu brincava com os outros garotos dessa coisa de sexo. Aquela facilidade dele para cantar, se Deus quiser eu vou conhecer o Calbi. Eu sou um artista, nada mais que um artista. E logo após a exibição, participe de um bate-papo com o diretor do documentário no site do Canal Brasil.